Música Olá! Tudo bem com vocês? Então tá bom! Bom galera, hoje meus queridos sócios, meus queridos lindos, vou fazer uma review hoje do Fumari White Gummy Beer. White Gummy Beer. Pra quem não conhece, é como se fosse um, aquelas geleinha, minhoquinha, ursinho, como se fosse aquelas, né? Muito bom, por sinal. Eu comprei dois pacotinhos desse, esse daqui não tenho nem como eu mostrar o corte pra vocês, que foi o último hot, tá? Último hot, então não tem como eu mostrar pra vocês. Mas eu separei num pratinho, bonitinho, fiz o hot, as fotos estão aqui em cima, vocês vão ver direitinho como que eu fiz, certo? O cheiro dele é um cheiro muito bom, um cheiro até que um pouco cítrico, mais doce. É saboroso, porque eu experimentei, é bom, é doce o Fumari, por incrível, muito gostoso, também de comer até. E outra coisa, vocês pensam que eu tô fumando sozinho? Tô não. Olha os meus amiguinhos aqui, ó, meus amiguinhos, também que fumam meus amiguinhos. Olha que lindinhos, como eles são fofos. Tá vendo eles? Dá um oi pra eles, pessoal, por favor. Bom, é isso aí, galera. Mas enfim, vamos lá. Fumo muito saboroso, é como se eu tivesse comendo eles. Tá bom, pacarão? Foi um a menos, galera, desculpa aí, um só. Um só. Um fumo gostoso, muito bom. Um nota pro cheiro. Pro cheiro eu dou uma nota 19. Quando você fuma ele, ele é saboroso também. Dou uma nota 18. Pro corte, também um corte bem molhado, bem picotado, estilo da Fumari. Dou uma nota 18, também. Fumaça. O Fumari faz muita fumaça. O Fumari faz muita fumaça. Tô fumando aqui no meu KM. No meu KM Halzone. Três Coconara. Fumaça, uma nota 19. Muito, muito saboroso. Vou pedir até mais dele. Só que dessa vez eu vou pedir dois pacotinhos só, porque dois pacotinhos não durou nem duas semanas. Durou menos que isso, uma semana e meia, mais ou menos. Muito bom, muito bom. Moçada, vou te falar. Comendo os ursinhos. Os ursinhos. Comendo eles. E esfumando no KM. Tem coisa melhor. Muito bom. Muito bom. Não tenho o que falar. Muito bom mesmo. Vocês pensaram que ia fazer sozinho a review, né? Se enganaram. Tô bem acompanhado. Maravilhoso. É isso aí, galera. Pra vocês que gostaram, que estão vendo no YouTube. Dá um gostei aqui embaixo. Curta a nossa fanpage no Facebook. Também, entrem lá no nosso grupo do Narguili Club. Se vocês não gostaram de alguma coisa, se vocês têm alguma ideia nova, tem alguma sugestão de review, podem falar. Fica à vontade. Também quero falar aí dos novos colaboradores. Show de bola a eles. Todos gente boa. Tenho certeza aí que o que vocês falarem com eles também estão aí à disposição de vocês. E o que precisar, pode falar com a gente que a gente tá sempre à disposição de vocês. Beleza? E é isso aí, galera. Beijo. Seus lindos. Obrigado por terem assistido. E eu amo todos vocês. Seus lindos. Até mais. Até a próxima. Semana que vem. Estamos aí de volta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti